Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, seguinte galera, estou fazendo aqui a abertura novamente, vocês vão ouvir de novo a abertura, mas somente em áudio, porque eu acabei de gravar um vídeo explicando tudo o que aconteceu ontem, também falando sobre o andamento, sobre o futuro aí do canal, tive que tomar algumas decisões aí, então eu gravei um vlog, só que a minha câmera não, a minha webcam na verdade, ela gravou, mas não ficou boa a gravação, ficou travando, então não teve como colocar aí, então vou colocar qualquer imagem de fundo, qualquer gameplay de fundo, somente para não ficar sem nada, e eu peço desculpas para vocês, mas o importante desse vídeo é o que eu falei, então fiquem aí com o vídeo mano, eu quero agradecer novamente, eu vou agradecer vocês durante o vídeo, mas galera, muito obrigado pela força que vocês deram para o canal mano, é, eu sei que, do que eu precisar contar com vocês, eu vou poder contar, vocês deram um barulho ensurdecedor, então muito, muito obrigado mesmo, e é isso, fiquem aí com o vídeo, tamo junto, valeu e até mais. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Lêgo, lá para vocês, mais um vídeo para o canal, e hoje galera, um vídeo diferente do que tivemos ontem né mano, ontem foi um vídeo, talvez um dos piores vídeos ali do canal, porque mano, foi algo muito sério que aconteceu, mas graças a vocês, graças aos outros youtubers, graças também a Codemaster, conseguimos resolver esse problema, então foi tudo resolvido, então eu recebi mais de 250 vídeos né, aquela desmonetização, ou seja, a monetização dos meus vídeos foram todas para fundo, durante ali, um período de uma hora, uma hora e meia, porque logo depois que eu terminei de gravar aquele vídeo né, é, deu uma hora, uma hora e meia mais ou menos, e já todos os vídeos voltaram a ser monetizados para o meu canal, tá, então mano, eu quero agradecer a todos a força aí que vocês me deram, vocês fizeram um barulho ensurdecedor, e vocês mostraram aí que a comunidade de Fórmula 1 é muito, mas muito unida, e faz muito e muito barulho, é, saímos até aí em algumas, em algumas notícias, alguns noticiários, vou deixar aqui na descrição, é, um link do Motosport, se eu não me engano, eles não citaram ninguém ali, mas, é, fizemos o barulho, unimos ali a comunidade, quero agradecer também ao Rafabim, quero agradecer aí o Dan, do Alta Velocidade, e claro, quero agradecer muito a vocês inscritos, pelo barulho ensurdecedor que vocês fizeram, pela força que vocês deram ao canal, é, agora eu sei mano, que qualquer coisa que eu precisar, vocês vão estar juntos, então galera, muito, mas muito obrigado mesmo, tá, e o seguinte mano, isso posto de lado agora né, problema resolvido, eu quero falar tal, sobre o problema, foi um problema de Contente ID, tá, é, eu escrevi aí na tela para vocês, talvez quem quiser pesquisar, mas, começou a disparar mano, não sei se foi um problema ali da FON, que eles dispararam errado, não sei desse problema, eu não sei o que rolou, mas sei sim, que foi um problema de Contente ID, então, já está tudo resolvido, muito obrigado também ao BRKS Edu, troquei ideia com ele mano, rapidamente ele já me respondeu, e me tranquilizou, falando que o problema poderia ser de Contente ID, realmente era, então, muito obrigado, tanto BRKS Edu, e mano, bora lá, agora eu quero falar um assunto com vocês, que é sobre o canal, o canal, tá, o canal vai voltar ao normal, tá, provavelmente hoje já tenhamos alguns vídeos, e seguinte galera, eu sei que eu falei que eu não falaria mais sobre aquela câmera, que ficaria aquela câmera para sempre, já era, mas eu preciso pensar também no canal, eu preciso pensar também em vocês, tá, quando eu digo que eu preciso pensar no canal, é porque perdemos bastante inscritos, perdemos bastante visualizações, likes, por causa da câmera que eu tentei implementar aí de sopetão, né, no final da temporada, segunda temporada, tínhamos uma câmera, em que vocês estavam acostumados a assistir no canal, em que o canal cresceu, né, usando essa câmera, eu correndo no controle, e do nada, né, no dia seguinte, já no próximo vídeo, eu já mudei de câmera, e aí eu fiz a votação, a votação foi vencedora para a câmera do cockpit, mas eu acho que teve uma galera também que votou, pensando mais em mim, pensando na minha adaptação, do que propriamente neles, do que eles iriam assistir, tá, Então, mano, eu decidi tomar uma decisão, que não foi fácil, tá, os membros do canal lá do grupo, dicas aí para eles, sugestões, e, mano, foi difícil, é, chegar a essa decisão que eu cheguei, mas eu acho que será melhor para o canal, melhor para vocês, e será melhor para todo mundo, tá, então eu vou fazer o seguinte, a série do modo carreira do Fórmula 2018, da terceira temporada do Playstation 4, vai continuar no controle, tá, calma, vai continuar no controle, vai continuar com a câmera de cima, ali, do capacete, como vocês gostam, como vocês aprenderam a gostar, né, do canal, e eu vou fazer uma outra série, uma outra série paralela, tá, será um outro piloto, será uma outra história que eu vou criar, mas essa será somente no volante, tá, no volante, na câmera do cockpit, então, quem não gostar da câmera do cockpit, vai poder assistir ali o modo carreira, com o controle e câmera do capacete, e quem não gostar da câmera do capacete do cockpit, e câmera do capacete do controle, quiser ali uma experiência um pouco mais profissional, tá, vai poder ver a série no volante, uma coisa, eu vou fazer o primeiro episódio no volante, gravado, como eu sempre fiz, e depois será somente live, tá, vou colocar datas certas, então teremos lives do modo carreira no volante, e teremos aí vídeos do modo carreira no controle, tá, eu não acho um retrocesso isso, por quê? Porque eu não vou largar o controle tão cedo, em relação ao Fórmula 1, porque eu jogo também no Xbox One, e no Xbox One o meu volante não funciona, então eu sou obrigado a jogar com controle no Xbox One, então, mano, eu decidi fazer isso, porque eu acho que assim eu consigo agradar, eu sei que agradar a todos é praticamente impossível, mas eu vou conseguir agradar a galera que gosta, daquela experiência mais hardcore, né, no volantão ali, câmera de cockpit, e também aquelas pessoas que gostam do modo carreira como ele sempre foi, tá, eu vou aumentar também a dificuldade, eu jogava 96 no controle, eu vou aumentar para 100, e a minha ideia é no início da quarta temporada, talvez ali iniciar já na última dificuldade, isso vai depender aí do nosso desempenho também, beleza? Outra coisa também, mano, se eu fosse, vai, agora temos, eu tenho que gravar o grande prêmio do Azerbaijão, se eu não me engano, Azerbaijão, se eu fosse gravar no volante, eu precisaria de uns 2, 3 dias somente de treino, no controle eu sento ali, dou duas voltas, e já era, consigo gravar tranquilo, consigo soltar para vocês, então isso vai fazer com que os vídeos do Fórmula 2018, do modo carreira, terceira temporada, não se atrasem, tá? Por outro lado, teremos ali o modo carreira com volante, também não vai atrasar, porque será live, então vou sentar ali, vou gravar na live, e depois vou trazer aqui para o canal do YouTube também, tá? Então, teremos aí duas séries do modo carreira, cada série ali com as suas peculiaridades, cada série ali com uma história, uma eu ali, né, Luiz Rubi, a outra será algo que eu vou criar aí, e vocês vão saber em breve, tá? Então, eu tive que tomar essa decisão, eu não acho também que foi besteira, eu tenho comprado o volante, o cockpit, não acho, por quê, mano? Temos séries ali do Euro Truck, para fazer no volante, American Truck, Nascar, eu quero também começar Fórmula Indy no automobilista, tem Fórmula Truck também no automobilista, todas essas séries, tirando a do Fórmula 1, eu vou jogar no volante, tá? A única série que eu vou jogar no controle será o modo carreira principal ali, que estamos na terceira temporada, tá? Então, eu acho que é uma boa, não boa tentativa, mas eu vou implementar isso de fato, porque eu reconheço que foi bem brusca a mudança, né, mano? A maioria das pessoas são muito resistentes aí às mudanças, e ainda mais essa mudança de sopetão que eu fiz uma hora para outra, eu acabo entendendo, mesmo a votação, como eu disse, tendo vencido ali a câmera do cockpit, mas ficou bem dividido, mas bem dividido mesmo, tanto que eu perdi muitos inscritos, muitos views, muitos likes, por causa dessa minha decisão, e eu concordo que foi uma decisão que não foi tão certa, eu poderia ter pensado nisso antes, talvez, né, antes de ter mudado, assim, de uma hora para outra. Troquei ideia lá com o Rafa Bin, com o Dan também, e o Rafa Bin, no caso dele, mano, ele sempre jogou no cockpit, mesmo assim, tem algumas pessoas que fazem uma resistência, ele sempre vai jogar no cockpit, por quê, mano? O canal ali, eu vou deixar até aqui na descrição, tá? Tanto o canal do Dan, do Alta Velocidade, quanto o canal do Rafa Bin, que são canais ali, mano, que no caso do Rafa Bin, o cara, mano, pilota em autódromo, o cara manja, mas manja muito do que tá fazendo, eu sou mais um entusiasta, né, eu entrei aqui no YouTube fazendo vídeo do Fórmula 1 2015, sempre joguei Fórmula 1, mas sempre fui entusiasta, nunca corri numa pista profissional, então, eu sou entusiasta, eu trago entretenimento, espetáculo de câmeras e tudo mais, ultrapassagens, o meu negócio é esse, tá? Eu nunca vou ser um piloto profissional, nunca vou ser um piloto semi-profissional, se é isso que vocês procuram, talvez não seja esse o canal CES para vocês, tá? Mas se vocês procuram diversão, entretenimento, e, mano, coisas que acontecem lá no meu modo carreira, que já aconteceu tantas coisas que até eu não acreditaria, então aí sim, mano, esse é o lugar, beleza? Outra coisa, mano, já deve iniciar, eu já devo iniciar, tá? Já hoje mesmo, talvez já grave um vídeo lá no modo carreira, pelo menos a classificação, e o modo carreira no volante, talvez demore uns 2, 3 dias, para eu ver como fazer certinho em live, mas também já vamos iniciar, beleza? Bom, então essa é a minha decisão, essa é a minha decisão final, tá? Pensando tanto no bem do canal, como no bem dos inscritos, que eu não acho justo pegar, mano, depois de duas temporadas, mudar radicalmente, talvez não tenha sido mesmo a forma certa de eu agir, mas é isso, mano, aprendendo, vivendo e aprendendo, aprendendo com os erros e sabendo, né, e conhecer os erros. Mas, bom, galera, então é isso, mano, vou ficar no cura aqui, como eu disse, já esperem vídeos aí no modo carreira, hoje já, pelo menos a da classificação no Azerbaijão, se não me engano, Azerbaijão, né? E, novamente, quero agradecer a todos, mano, muito obrigado mesmo, a todo mundo aí que ajudou, mano, que foi lá na cor de massa, encheu o saco, que foi lá na fome, encheu o saco, muito obrigado a todos mesmo, galera, tamo junto, e é isso, vou ficando por aqui, ainda hoje tem vídeo, galera, deixa um like também, um favorito, isso ajuda muito o canal, comenta aí o que vocês acharam, claro, me deem dicas, tá? Eu nunca vou, é... retirar, nunca vou deixar passar nenhuma dica, eu sempre leio todas, e aquelas dicas que eu vejo, que podem fazer bem para o canal, eu vou absorver, e vou usar, aqui no canal, beleza? Então é isso, galera, vou ficando por aqui, muito obrigado pela visualização, tamo junto, e até mais! e aí, 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 e aí,